Bom pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vamos para um box aqui Acabou de chegar essa Santa Fé aqui É, eu e a minha paixão por Santa Fé, né? Acabou de chegar aqui Vamos... Você tá enquadrado aí? Vamos abrir O rapaz aqui foi o Paulo O Paulo anunciou no grupo Paulo, valeu, cara, obrigado, hein? Vamos... Aí O casquete Vindo uma caixinha da Trotesc E eu acho que vai sair o áudio dos vizinhos falando aí no fundo Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, né? Vou pra cá Vou pra cá Esse modelo aqui eu não tenho Mas tá bonita a pintura Ó, tá com um cadir É uma máquina As cornetinhas Vamos testar Vamos primeiro aqui Deixa eu... Deixa eu tirar vocês aqui Vamos por aqui Eu lembro que ele mostrou Tinha um detalhezinho no motor Eu vou abrir com vocês aqui Um cadir, beleza? Tem muita luz Tá macia, pô Ah, tá uma delicinha Não precisa nem mexer Olha, é gostosa de andar Ah, só não tem volante de inércia, né? Ah, Anderson Mas como você sabe que eu não tenho volante de inércia Porque quando você tira Ó Quando eu tiro o acelerador Ela para Quer ver? Vamos pegar uma Deixa ela dar a volta Vamos Quer ver? Vamos pegar aqui a Essa Essa Adelaine aqui Vocês vão ver a diferença Então, ó Opa Quase que derrubei o controlador Tá vendo, ó Viu, ó Por exemplo, ó Vamos pegar aqui, ó A A Taiko Ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Viu como a A Danila para depois, ó Vou acelerar Ó Viram? Não sei se é possível Eu vou ver a A diferença Bom, mas beleza Vamos Vamos tirar aqui Toma Taiko Vamos por aqui Agora é torcer Para que o Cadia esteja na altura Na altura Correta, né Tá Na altura Certinha Vamos Vamos por A Composição Aqui Só um minutinho Bom Tá aí, ó Vamos Ela puxando A composição Ah, soltou Aqui Soltou Aqui Soltou Por que Por que Soltou Soltou Aqui É, tá pesado Isso aqui Ah, tá mais alta Assim Esse cara Aqui tá mais alta Bem mais alta Por que Não é pra tá alta Assim Bom, depois eu vejo Pode soltar Pode soltar Tá preso Por um Tiquinho Mas puxando Mas puxando aí É, não tá É, não tá Encaixa Aqui não tá legal Bom, depois eu vejo isso É, vamos 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 Colocar todas as 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 Fs Aqui Quero ver uma coisa Só faltou Só faltou As Atmos, né É, uma coisa Que eu Que eu tava desconfiado E agora Confirmei Realmente Ela é menorzinha Ó, veja aí Tá vendo Além de ser mais Baixa Ela é mais Fina Isso aqui É uma Taiko Então vamos lá Ó É Adern Taiko E Adern Fratesque E A Bakma Agora eu quero ver Uma coisa Assim O time que tá ganhando Não se mexe, né Mas O chassi O chassi dela É É De chumbo Acho que pra desmontar Tem um Maquinista Aqui Acho que pra desmontar Precisa Soltar esses quatro Parafusos Eu não tenho Não tenho Nenhuma chave Aqui agora Mas depois Vamos subir Lá E vamos Agora Uma coisa Que tô empurrado É o seguinte Ó Aqui nós temos Essa Flexibilidade Que é boa E aqui é pouca Pois eu Vou ver o porquê Disso aqui Mas é isso Pessoal Então Vamos agora Vê lá por dentro Fala pessoal Beleza? Tudo bem com vocês? Bom Vamos aqui Agora ver Essa belezinha Por dentro Vê como é que ela está Eu percebi Que ela não tem Volante de inércia Vamos ver se dá Pra Adaptar Se dá pra melhorar Se é possível Melhorar O que Já é bom Não sei se é possível Estrear também O nosso O nosso Suporte de manutenção Aqui Acabei de fazer Só em um coroço Essa chave é muito grossa Eu acho que tem que ser essa aqui É a própria Preciso de um imã Aí Saiu Vem para a força Aqui nesse buraco Tá aí Vai Saiu 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 Uma coisa que eu percebi Olha Esse truque aqui Tem bastante molejo E esse não Eu quero entender O porquê Disso aqui Vamos ver Esse Será que tem Soltar esse Parafuso Também Eu acho que tem Não sei Não sei Aparentemente não Mas Vou ver Não sei Se você não tem noção De como Tá gostosa Para andar Se tivesse O volante de inércia Ia ficar Ia ficar perfeita Interessante Muito interessante Realmente É realmente que eles prafusinhos Não tem nada a ver O motor tá solto O motor está solto Temos um LED amarelo aqui Ah Aqueles parafusinhos São eles que Prendem o motor Aqueles parafusinhos Menores E suporte aqui Tá Aqui tá o cardan E a pinça Por aqui Agora não sei onde Coloquei Então Temos o cardan aqui É Agora Eu acho que Eu vou ter que soltar Esses Esses truques aqui Agora Aqui ó Nós não temos Tanto molejo Quanto No de trás Tem um parafuso aqui Eu vou trocar esse LED aqui Parafusinho Beleza Então Uma teoria Era para você Que cair Não Está preso Está preso Ah A fiação Aqui Está preso pela fiação Bom Já que desmontamos Já que desmontamos Legal Mais uma mecânica Para prender Mais uma mecânica Para prender E aí E aí E aí E aí E aí E aí e viram as engrenagens desse carinha aqui, só que eu queria entender, eu acho que isso aqui faz assim ó, vou pegar uma chá de fenda Vou apertar Esse aqui tem que apertar esse aqui Tá duro aqui pra quebrar, então talvez seja esse lado mesmo Rapaz, talvez não era por aqui mas foi Então aqui solta Beleza Chegamos onde eu queria Beleza Bom, tá lubrificada Nós temos que puxar os fios né Isso vem aqui Eu acho que primeiro nós temos que prender o motor Para depois prender o cardan É, daria para eu fazer um flywheel Então Será que vai ter espaço né E o bolt parece que está matando o bolt Então Em teoria dá para fazer um Dá para fazer um flywheel sim Mas não tem muito espaço né Ah, flywheel não O volante de inércia né Porque em motor nós costumamos chamar Nós chamamos isso de flywheel Só que o motor está solto Só que o motor está solto É isto que não está me agradando Tá vendo Tá vendo Ah, tá vendo O motor era travado aqui ó Tinha uma peça Aqui era outro motor O Ó Ó Aqui tá Aqui nós temos Não Tá certo o diâmetro aqui Mas aqui o motor está Sambando Hummm Very interesting Então Vamos resolver isso aqui né Já que temos impressora 3D Por isso que ela colocou esse enforca-gato aqui Então Vamos tirar E aí Então Aqui nós temos É só se pegar um motor e pegar essas medidas aqui de um motor né Aqui Aqui São Cinco, seis Se fazer com seis e meio Mas antes é difícil de fazer, difícil de fazermos isso Eu quero ver Esse outro Truque aqui E aí 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 Se são iguais Se são iguais Olha para você pegar as mães É um, dois Gostei Gostei dela Só a pintura dela que é feinha Aliás Aliás Aliás, 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 aliás Vamos matar outra aqui também Não Pera aí Eu tinha Uma seringa Que se chamava Merlino Pera aí Já volto com vocês Eu tinha uma seringa Com vaselina Só que ela quebrou Daquelas que Você só usa uma vez E E já era Vamos Isso que vem aqui Ui Aí Só que antes Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encher de água Porque a água Ajuda a resfriar Aí Beleza Já é joia Tá vendo? Só que eu acho que O metal Ele deu uma entupida Aqui no bico Tá vendo? E aí Eu acho que é Beleza Então agora Pau no gato Então agora Só que tá ficando muita força aqui ainda pra sair a graxa. Tá saindo bem, mas eu tenho que ficar muita força. Tá até dobrando aqui, ó. Vou ter que serrar mais aqui, ó. A ponta. Vamos ver. Ah, agora sim. Beleza. Joia, joia. Então esse cara... Essa parte maior, essa parte aqui. Então esse cara é assim. Aí. E aí esse cara vem aqui. Beleza. Aí, saiu. e aí pronto bom agora bola computador fazer o adaptador desse cara aqui a gente tá muito quente aqui vou lá pegar o ventilador então aqui tem uma sexta fazer com vocês virem vamos lá computador bom vamos lá pessoal enquanto está imprimindo ali na verdade imprimiu tentando esfriar para descolar a mesa vamos vamos trocar esse led aqui então para quem me conhece já sabe que eu gosto de led eu não vou prender os truques ainda porque eu preciso para prender os truques eu tenho que prender o motor né então deixa assim deixa assim o famoso resistor de 1k aqui essa aqui merecia a minha plaquinha que estou desenvolvendo em ó até uma cola aqui tinha alguma coisa aqui ó bom vamos ver a como é que tá a polaridade desse cara só guarda isso aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó eu acho que vou meter uns volantes nesse cara acho que cabem ó 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 Esse aqui é o motor que está matando uma pós Ah tá, esse é positivo, tá bom Vou fazer assim, deixar do mesmo jeito Ah tá, tá bom Isto já Aí Esse termo retrato fininho assim eu não tenho Vou colocar aqui E aí 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 Eu acho que isso é assim E aí A pecinha aqui já Nossa peça 3D já está pronta E aí E aí E aí E aí Ainda ficou um pouquinho grossa ainda Mas está valendo E aí 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 O cachorro Beleza E aí 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 Nossa, os cardanos estão bem na ponta E aí Problema resolvido Eu sei que agora tem uma outra questão, esses cardanos eles estavam bem na ponta É de quantos milímetros esse eixo aqui? Ah, dois milímetros Eu queria pôr um volante aqui mas não vai dar Porque não tem espaço aqui Esse fio aqui, meu, vai dar ruim aqui Deixa eu tirar esse motor daqui primeiro Porque ele tá muito O adaptador aqui E tá muito sob pressão Dá uma E aí 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 Agora não tá mais sob pressão E aí Esse fio aqui E aí 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 Se bem que eu posso fazer um cardan Um Um E aí 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 Vamos ver aqui espaço aqui ó, não sei se vai resolver, eu tenho o que aqui, tenho o de espaço, esse cara tem conta de diâmetro 5, 6, 6,5 5, 6, 6.3 Ali deve ter alguma coisa de, eu acho que 10mm, 10mm, qual que é a profundidade que eu tenho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.